Podia te fazer uma pergunta. Qual que é a dica que você dá dentro desse mundo que você viveu aqui, que você vive, para as mulheres em relação a relacionamento, em relação a chegar na América solteira? Porque tem várias amigas que estão assistindo aqui solteiras que eu sempre encorajo elas de buscar alguém também que pode ajudar mutualmente, né? Qual que é a dica que você dá para a mulherada? O que acontece? Como eu sou uma pessoa muito reservada, eu sempre selecionei muito as minhas amizades quando eu cheguei aqui. Então, assim, em geral, você tem que vir com um plano, você tem que ter na mente o que você quer. Você tem que ter um objetivo. Para mim tem que ser isso. Tem que ter um objetivo. Você quer casar, ser legal no país? Para que você vai ficar indo atrás de macho, porcaria brasileiro que não é legal aqui? Então, assim, se você for atrás de amigos aqui, encontre amigos que sejam positivos, que querem seu bem. Não encontre amigos que te colocam para baixo, que falam que isso não vai dar certo, que isso vai dar errado. Você vai ser deportado. Porque aqui tem muito disso. A pessoa fica dando medo em você porque não quer que você conquiste as coisas. Então, assim, tenha amigos que te acompanhem, que te ajudem, que falem assim, ó, tem isso, faz isso que vai dar certo. Faz aquilo que vai dar certo. Não vai... Tem amigos que te ajudem a não dar ouvido a amigos negativos. Então, assim, eu tive muitas pessoas, assim, que falaram assim... Pessoas até amigos, assim, eu tenho amigos ilegais que falaram assim, Stephanie, faz isso que vai dar certo. Tenta ficar legal no país. Não faça nada que te deixe legal, porque viver ilegal não é legal. Assim, apesar de que tem... Eu tenho muitos amigos que hoje vivem muito melhor do que muita gente que é legal. Sim, com certeza. Eu tenho amigos ilegais que têm casa própria, tem jet ski, que tem... 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 Tem...